Pra Una África! 20 flotas, vamos. Send me rosas, vamos. Vem, por favor, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Somalia. Somalia. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Somalimano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Somalia, vamos lá. Vamos lá, um dinheiro brasileiro. Alá, ilá, alá. Vamos lá, galera. As pessoas caíram na Kenya? As pessoas que quem foi? Ue, não sei que quem foi? shut up! todos os pessoas estão perdendo Somalia é a melhor país da África e a latínia a latínia rapido, rapido rapido, rapido rapido, rapido rapido, rapido rapido, rapido rapido rapido, rapido rapido, rapido rapido, rapido, rapido 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 Por favor O mall do Jango Somalia está nova Somalia é dreita Estou sofrendo Lala uko chini mbua. Lala uko takachaka wewe. Kasia wewe. Lala uko guys, let's go. Lala uko chini mbua. Hein? Taino juu kiwa mbua, ala kopeleko hospitali na hizo coins. Manake mifupa zinakuwa dislocated zote. Lala chini roll! Time is over, time is over. Guys it's night now, guys. Guys it's night now. Guys it's night now. Khoff Somali ya guys. Khoff Somali ma joom ya la ilaha illallah. Khoff Somali ma joom ya la ilaha illallah. Khoff Somali. Khoff Somali ma joom ya la ilaha illallah. Teanis. Khoff Sali ni ahamdim. Khoff Sali jinsay know with us. Khoff Sali it's night now. Khoff Sali that. Khoff Sali. Queijo só come, queijo só come, tá ocupada. Vê, queijo só come, humboa. Cara, eu sofri, eu sei comer não. Como é isso? Como é isso? Como é isso? É a porra, é a porra. Como é isso? A trocagem? Não é isso? Não é isso? Como é você saber como você mente sua língua? Como você aproxima os Kenyans? Você fez sua marcha. Você fez sua marcha. E você fez sua marcha. E sua ego é muito menor. Então someone, eles falamia um vivo? É ele, é ele? ida, fumando. Temer. Eu sei ver. everyone's boom ulipuke então tá aqui tukado, tá na pigia kelele empty vessel utati usumbo, it's something tikuigile kutukadna wa kenya utawacha utakuunasikia wa kenya, unasikia na kichwa, nini nakaka mabelechi ya kuchota mchanga wa matanga kichwa nini imekaa hivi imekaa kama yata kuwa oval da kuwa sako kichwa inakaka kama wanja ragbi hehehehe 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 hello hello, indio game yamushu guys everybody, this is the last game for people, this is the last hakuna kumwangeza inkine guys, afrowa, guys, woopsis tachvado man, guys he's a lot aindi kuswali guys, three roses, please, guys two roses, guys, please, guys guys, let's go, two guys, two guys, please, two roses guys, two roses, guys guys, one fifty people, guys let's go, one, one rose, guys guys, one, please, guys, one, yes yes, yes, guys, two roses, guys tell me, two roses, guys tell me, two roses, guys guys, two roses, guys, please, guys manja there comandas em mim idiota orathe orathe isi li tumepeana bure inakanga kama comasquota jomsico se gawaka tai kambia dadabi meja watueno Sio sisi, kambia dadabu ni watuena wejau, kwa hata tukifunga si hatuna shida Utapata mkamba dadabu, hawa mkikuyu, wacha ushezi wewe Nyangawa, atitusi mtu wa chana, wadisi anatusi wa Kenya I present Kenya Hata tutatoga kuhama Nairobi tuwa atie Ali Mokhtar, waah, 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 what are you saying? Saumana de Bess Kadri, bita mkuni firimbi, bita, bita mkuni firimbi Ali Mokhtar This is just nothing Shut up, where is people Kenya? Não sei se você não sabe, não sei se você não sabe, não sei se você não sabe. Onde é que a gente conhece o dinheiro que aqueles que estão representados no máximo da vida. Puxa. Como vocês estão aqui? Existe que eles estão fazendo um trabalho emISE da haja de cair. 150 pessoas contribuem com os quais estão fazendo. Companies estão conseguindo. E você percebe. Você percebe. Eu vou dar rendered to others Eu vou dar rendered to others Eu voued sho' a tudo mais novo Primeiro 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 Eu vou acabar Eu vou acabar Cada vez them come back. So, nikuja nikuwa clean, nikuja to go out for violence. Cut, guys!